Amigos, está chegando agora o ano novo, está chegando mais um ano que vai se cumprindo e deixa uma grande reflexão para nós, entender que a vida ela é assim, nós temos felicidades, dificuldades, independente de dificuldades que vivemos, independente de certos reveses, a gente tem que levar a vida na alegria, com fé em Deus, com fé sempre em tudo o que vamos fazer. E dentro dessa reflexão, eu ouvi uma música do meu avô Teixeirinha que reflete muito bem o que eu desejo, acho não, tenho certeza, o que eu desejo para todos vocês, para todas as pessoas que eu gosto, familiares, amigos, nesse ano que está vindo, nesse ano de 2019. E basicamente é isso, a fé em Deus e a fé na vida, a fé em obter coisas melhores e ter, acima de tudo, alegria no coração da gente. E é mais ou menos essa canção que relata o que eu penso sobre esse próximo ano que está vindo aí. Canta, meu povo, canta. 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 Canta, meu povo, canta.